No programa de hoje, o deputado Rogério Correia, do PT, fala sobre a visita da presidente Dilma a São João Del Rey, terra da família Neves. Até o final de agosto, o presidente vai completar quatro viagens ao Estado. Fique conosco, Mundo Político está só começando. O presidente do Senado, Renan Calheiros, desistiu de colocar em votação alguns dos vetos presidenciais. A derrubada deles preocupava o Planalto. O principal é o que impede o fim da multa do FGTS. Quatro outros vetos ainda permaneciam na pauta da noite desta terça-feira. Entre eles, o que cria novas regras para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. E manifestantes tomaram as dependências do Congresso em protesto ao veto do ato médico. Ele retira da categoria a exclusividade de emitir diagnósticos. Policiais também se manifestaram pela aprovação da PEC 300, que equipara o peso salarial de bombeiros militares e policiais civis do país. O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, anunciou que é a favor da realização de prévias para a escolha do candidato do partido à presidência da República. A declaração de Aécio, que é pré-candidato, é entendida como uma tentativa de evitar que o tucano paulista José Serra deixe o PSDB rumo ao PPS. Serra dá sinais de que tem o interesse de disputar a presidência pela terceira vez. A presidente Dilma esteve nesta terça-feira em São João del Rey. Ela anunciou recursos para o PAC das cidades históricas, que vão beneficiar 44 municípios. E ressaltou a política de geração de empregos nas gestões petiscas. Segundo a presidente, já são 20 milhões de postos de trabalho criados em 10 anos. A seguir, o deputado Rogério Corrêa fala do significado político da série de visitas que a presidente faz a Minas. A presidente Dilma faz a segunda viagem a Minas desde o início do mês. E tem pela frente mais duas agendadas ainda em agosto. Nesta segunda-feira, Dilma esteve em São João del Rey, terra da família Neves, para anunciar investimentos do PAC das cidades históricas. E a presidente, também mineira, já tem mais uma programação no Estado confirmada para setembro. Conversa comigo o deputado Rogério Corrêa, do PT, vice-líder do bloco Minas Sem Censura na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Deputado, as visitas da presidente Dilma, que foram, digamos, intensificadas a Minas, é uma série de visitas, o senhor diria que é um esforço para recuperar território no Estado, considerando-se que o senador Aécio Neves, que é o principal adversário dela, pelo menos, enfim, na tradição da polarização PT-PSDB, e é de São João del Rey, é o principal líder político do Estado. Ela está buscando recuperar terreno aqui? É claro que isso insere também uma disputa política já, não tem sombra de dúvida. É claro que são as agendas oficiais, mas por trás há também, e não vamos negar isso, uma disputa em curso para as eleições do ano que vem. A Dilma é mineira. Eu acho que agora está claro que o senador Aécio Neves será também candidato a presidente da República, com apoio ou não do Serra, com consenso ou não dentro do PSDB, mas acho que dessa ele não escapa, ele é candidato, quer queira ou não. Mas o senhor acha que ele está querendo escapar? Eu acho que às vezes dá sinal de medo, de fraqueza, vejo o senador às vezes meio titubiante em relação a essas questões. Mas agora acho difícil que ele não consiga, que ele consiga passar isso para frente, terá que ser candidato. Em sendo candidato, é preciso que aqui em Minas Gerais haja uma disputa sobre, inclusive, o que é feito em Minas e de quem são as principais obras e as principais ações. Na minha opinião, o governo de Minas não tem condições de apresentar ao povo mineiro um programa diferente do que foi feito até hoje. Está paralisado. Eu sinto que o governo de Minas está em uma espécie de fim de festa. É o jogo terminando, o zagueiro passa a bola para o goleiro, está fazendo passar o tempo. Ao contrário, o governo federal tem muito a apresentar em Minas. É o que a Presidenta Dilma está mostrando agora. Seja a área de educação, universidade, ela vai vir agora, dia 27, para o Pronatec. São cursos da área de acesso a ensino tecnológico para a juventude, especialmente a juventude rural e a juventude periferia. Agora, deputado... E também sobre obras, né? A 381 são obras que estavam enterradas há muito tempo, que a Presidenta agora quer mostrar que são ações do governo federal. Agora, deputado, a ascendência da Marina Silva, que aparece aí nas pesquisas mais recentes, numa situação confortável, já colocada em segundo lugar, mesmo não tendo um partido, preocupa o PT? O senhor está falando aí do Aécio e do PSDB como o principal oponente da Presidente, né? Mas, na verdade, Marina tem esse crescimento. O PT vai ter que rever estratégias considerando isso? Veja bem, a estratégia da oposição à Dilma, seja a Marina, o Aécio, o Serra, eles querem incluir o Eduardo Campos também, é exatamente de proliferar o número de candidatos da oposição e, nesse sentido, forçar um segundo turno. Ainda é essa estratégia. Mesmo que Dilma tenha, nas últimas pesquisas, na última ela deu uma recuperada, mas evidentemente teve uma queda, após as manifestações de junho, e isso foi sentido. Grande queda, né? Teve uma queda, uma forte queda. Isso foi sentido. Então, é evidente que ela ainda é a candidata favorita. Por isso, as oposições ainda sonham em ter vários candidatos. Hoje, a incógnita é, havendo eleições, se houver um segundo turno, quem vai para o segundo turno ou quem iria? Nesse caso, o que aquilo seria uma polarização que nós poderíamos prever com o PSDB, pode não acontecer, porque exatamente o senador Aécio Neves não sobe na pesquisa. Na última, caiu mais ainda. Então, a Marina tem se despontado. Hoje, não é líquido e certo que haveria segundo turno entre PT e PSDB, como nós poderíamos afirmar tempos atrás. Então, é preciso também que a presidenta Dilma, agora, ela demonstre, não apenas o comparativo entre PT e PSDB. Isso eu acho que está definido. Uma candidatura entre PT e PSDB, o PT ganharia em qualquer circunstância. O problema nosso, agora, não é, portanto, fazer quadro comparativo, mas mostrar o que nós temos a oferecer para frente. Essa é a questão que Dilma passa a fazer, não apenas do ponto de vista de obra, mas de programa. O povo, agora, quer mudanças mais profundas, mudanças mais estruturais na sociedade. A educação avançou? Avançou. Mas é preciso, hoje, uma revolução educacional. Você aponte um sentido de fazer com que as pessoas sintam que a Dilma e o PT continuam no governo, nós teríamos um acesso à educação de maior qualidade com a verdadeira revolução educacional. Agora, o Partido está preocupado com a questão dos problemas econômicos que o país está enfrentando no momento aí, num ano pré-eleitoral, e a perspectiva disso ser, enfim, um condimento complicado para fazer, considerando que ela perdeu o terreno, tem um ano difícil, não pode errar. Viver, nisso nós estamos mais tranquilos. O Brasil não tem risco inflacionário sério. Isso já está demonstrado. Nós não temos risco de ausência de crescimento no sentido de evitar emprego. Pelo contrário. Nós estamos baixando o índice de desemprego. Então, do ponto de vista econômico, o Brasil não tem esse risco, nós não temos esse faceio. Mas hoje não é apenas estar como está que as pessoas querem, elas querem alcançar mais. É o que eu falei da educação. Mas eu poderia falar, por exemplo, também da reforma política. O sistema político não é condizente com a participação popular mais intensa. Nós precisamos fazer essa reforma política. Para isso, nós temos que ter mais mobilidade. O PT precisa chegar mais perto do povo. O PT precisa chegar mais perto dos movimentos sociais. O governo precisa demonstrar a essas mobilizações que nós entendemos o recado e que nós vamos aprofundar as mudanças no Brasil. Elas terão um ritmo, portanto, maior. Isso eu acho um grande desafio. O senhor acredita que o Congresso Nacional vai fazer essa reforma política? Não. Por isso, nós precisamos de mobilizar a sociedade, o PT precisa de mobilizar a sociedade e o próprio governo. Nós precisamos demonstrar também que a governabilidade não pode ficar apenas no Congresso Nacional. O PT e o governo não podem ser reféns dos deputados e senadores. Nós precisamos ter com eles uma boa interlocução, mas temos que ter um programa calcado na vontade popular. Esse é um recado que eu acho que a presidenta Dilma precisa dar ao Congresso Nacional. Agora, deputado, como conciliar essa luta pela reforma política com as estratégias eleitorais e tudo que isso envolve de desgaste para o partido, de desafio para o partido e para a própria presidente que é candidata à reeleição? Eu vou te responder isso vinculando com a primeira pergunta que o senhor me fez, a presença da Dilma em Minas. Ela está vindo muito em Minas e São Paulo, esteve agora em São Bernardo do Campo, lá no ABC Paulista e no Rio de Janeiro. Para que a gente faça uma reforma política e aprofunde as mudanças, nós não podemos permitir que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais continuem nas mãos da oposição. Isso dificulta as reformas. Porque a oposição tem outro programa. Ela não tem o programa de avançar em reformas estruturais democráticas e populares, e sim no projeto neoliberal que eles foram porta-voz no passado, mas que prendem o avanço do Brasil no nosso entender. É preciso então agora fazer uma disputa institucional em São Paulo, Rio e Minas, buscando ganhar estes estados. Aproximar com o movimento social, ter no movimento social a nossa alavanca de mudanças, mas não esquecer da disputa institucional nesses três estados. Minas está inserido nele. O PT está satisfeito com o governo Dilma? Eu diria que sim, mas essa satisfação já não é a satisfação de apenas manter o que vinhamos fazendo. Hoje, na minha opinião, já há um sentimento majoritário no PT que nós precisamos avançar ainda mais, e vamos avançar. Eu falei de educação e de reforma política. Vou citar um outro exemplo importante, a saúde pública. Nós precisamos também agora, que conseguimos o rei do petróleo para a educação, nós precisamos de mirar na saúde. Mais recursos e mais estrutura para a saúde pública no Brasil. O senhor acha que existe alguma possibilidade de o Volta Lula, de Dilma não ser candidato? Acho difícil. Acho que a Dilma vai recuperar. Não é que acho difícil. Eu acho que o Lula tem um papel hoje como ex-presidente, como mobilizador social muito importante. O Lula hoje transcende até a figura dele na presidência da República. O Lula terá um papel muito importante em fazer uma verdadeira campanha nacional pela reforma política, pela reforma tributária com divisão de renda, pelo fortalecimento do PT, pelo fortalecimento dos espaços de participação popular e democracia, como mobilizador social. Então, ter o Lula nessa função e ter a Dilma presidente da República é uma estratégia que se encaixa melhor para o partido e, eu acho, para o Brasil. Mas, numa situação limite, o senhor admite que ele poderia voltar e ser candidato? Eu acho que a situação limite não vai chegar, sinceramente. Acho que não vamos ter situação limite. A Dilma está recuperando e vai recuperando. O Congresso, essa articulação que tem sido muito problemática desde o primeiro dia do governo dela, não pode colocar em risco a reeleição dela? A Dilma está mudando essa relação. Eu tenho andado muito com o deputado Padre João, deputado federal, que foi nosso... Ele quer ver quem está nos falando disso. E ele tem me dito isso. A relação está mudando para melhor. A presidenta tem entendido que precisa dialogar mais com o Congresso. Eu acho que o Congresso Nacional tem que ser duas coisas. Mais diálogo, mas também mais firmeza. Você não pode, ao Congresso Nacional, passar a ele recibo de que você vai fortalecer o fisiologismo. Isso não. Tipo, orçamento impositivo para emenda de parlamentar, como se isso fosse a coisa mais democrática. Não é. Isso é reforço de fisiologismo. A presidenta tem que ser firme nisso. Mas a presidenta liberou aí um bom dinheiro em emenda de parlamentar cedendo a uma pressão, né? Sim, mas faz ao dialogar. Mas colocar isso como o patamar de discussão com o Congresso e transformar isso em lei, para que o Congresso, a partir de uma lei que estabeleça que ela já obrigatoriamente tem que fornecer recursos de 11 milhões para cada mandato parlamentar e depois eles brigarem por mais, você vai ampliando e institucionalizando o fisiologismo. Isso eu acho inaceitável. Agora, ela tem que conversar mais com o PMDB, com o PCdoB, com o PSB, com o PDT e mesmo com os partidos da oposição. O diálogo é uma conversa importante, mas politicamente... E a origem do problema não está na existência da emenda parlamentar, deputado? É uma delas. Agora, isso a população também tem que ser chamada às ruas. A população concorda que o Congresso Nacional estabeleça com a presidenta um papel de chantagem do Toma Lá da Cá. Ela tem que dizer que ela não se submete a isso e chamar a população a se mobilizar, respeitando o Congresso Nacional no temário e na disputa política. Eu acho que isso é fundamental. Então, do PT mineiro, como é que ele está se preparando para essa, digamos, dupla batalha que será 2014, considerando que o território de Minas Gerais é o território do senador Aécio Neves e é muito importante para ele ter um grande resultado aqui? E o PT vai, possivelmente, à luta com o Fernando Pimentel para tentar, enfim, assumir o governo do Estado e ganhar o governo do Estado. Eu estou ativista. Como é que o PT está se preparando para isso? Acho que o PT nunca esteve com a possibilidade tão grande de disputar para ganhar as eleições em Minas. Primeiro, há um consenso no PT de Minas de fazer isso. Em torno do nome do Pimentel, isso é uma questão resolvida? É uma questão resolvida. É o único pré-candidato que está posto. Embora eu próprio tenha dito ao ministro Fernando Pimentel que a candidatura dele é ainda uma pré-candidatura. Para ele ser o candidato do PT, ele tem que conquistar a base social do Partido dos Trabalhadores, que tem sinões e tem programa que quer escutar do próprio ministro Fernando Pimentel sobre o que será feito em Minas. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos, em Minas Gerais, fazer uma mudança e apontar para a sociedade e para o PT que, elegendo o nosso candidato, nós teremos transformações em Minas. Transformações na área de educação, do meio ambiente. Minas Gerais não pode continuar sendo. É essa casa da mãe Joana, das mineradoras, que fazem o que querem. Não há projeto de desenvolvimento a não ser as mineradoras explorarem Minas Gerais e quando cai a comodidade de minério de café, cai o PIB de Minas. O PIB da China, que o PSDB falou, se transformou no PIB da Somália, um dos piores PIBs do Brasil. O ano passado, esse ano, vai se repetir. Você está dizendo, então, que existe um trabalho ainda a ser feito. Não existe um trunfo? Existe. Um recurso que o PT já conta com ele para entrar nessa... Existe uma cobrança do próprio partido, isso quer dizer, ao ministro Fernando Pimentel. Ele tem que se ligar mais às bases sociais do PT. Tem que garantir às professoras o pagamento do piso, a melhoria no sistema educacional, aos agricultores familiares e aos ambientalistas, um programa bastante claro. A desconfiança vem exatamente de uma trajetória onde a conciliação do PT de Minas foi a tônica. O senhor está dizendo que existe uma desconfiança. Assim, aqui nós tivemos a era do Dilmazia, a era do Lulécio, a era do Pimentécio. Agora é a era, vamos dizer assim, do fim das conciliações e da formulação de um programa claro para Minas Gerais, de mudanças. O ministro Fernando Pimentel é um nome que está sendo escolhido do PT para esta função. Então, é evidente que ele precisa também ter esse programa claro e esse contato com as suas bases sociais para ganhar confiança e ganhar as eleições. Uma das questões do PT nos últimos anos e um dos entraves para o partido mesmo eram as divisões internas abrirem, especialmente aqui em Belo Horizonte, por conta da Prefeitura do Histórico, que teve como pivô o Márcio Lacerda, e que deixou fraturas no partido. Recentemente, as lideranças do partido têm repetido que o partido está unido, que está unido em torno da ideia da candidatura do Fernando Pimentel, mas há em curso uma disputa interna pela presidência, pela associação do partido no final do ano. O senhor, inclusive, é candidato à presidência do partido, juntamente com a Gleide Andrade, que é a secretária do partido, e o deputado federal, Odair Cunha. Essa disputa pode levar a um estranhamento de grupos dentro do partido, novas divisões, pode atrapalhar esse processo? Não, não acredito. É um disputa que faremos em nível político altíssimo. Já temos discutido isso. Agora, são candidaturas que têm diferenças. Nós vamos mostrar isso também para a militância do partido. A minha candidatura, ela, por exemplo, cobra do ministro Fernando Pimentel que ele unifique pela base do partido. A unidade não é unidade de cúpula. Não é simplesmente ungir alguém para ser o presidente do PT. Eu quero ser presidente do PT com a base do partido, elaborando um programa e tendo a certeza que contribuirá para que isso seja executado em Minas Gerais. A minha candidatura tem, por exemplo, uma trajetória no passado onde eu sempre coloquei que nós devíamos ter tido uma postura de formação de uma oposição ao modelo neoliberal em Minas com mais firmeza. e desde há muito tempo ter, portanto, mostrado a diferença entre a gente e o PSDB. Cheguei na Assembleia Legislativa agora nesse último mandato, possibilitei, junto com meus colegas, formar o Bloco Minas Sem Censura, unificar com o movimento social uma postura de oposição mais clara. Isso foi fundamental. O Pimentel, para ser beneficiado, inclusive, de toda essa trajetória que o PT tem agora recentemente, precisa também ser o candidato que represente esses setores. A minha candidatura tem que servir a isso. Eu acho que é, portanto, a mais qualificada, digo isso sem falsa modéstia, para unificar o PT de base e trazer, inclusive, o ministro Fernando Pimentel a essa reaproximação com a base partidária. O senhor está marcando posição quando lança essa candidatura? Porque a sua candidatura não é considerada, não está sendo considerada entre as duas candidaturas mais fortes, que seriam a da Ircunha e da Gleide Andrade. O senhor está marcando posição para dar esse tipo de recado? Não, eu sou candidato, sinceramente, para valer e acho que o PT não terá, desta feita, o voto de Cabristo. Difícil falar isso do PT, mas o pé de passado foi um pouco isso. A gente fala dentro do PT, tem que contar a garrafinha. Ver quem tem mais filiados, de tal ou qual tendência, de tal ou qual corrente política. Hoje eu acho que até com esses movimentos sociais, movimentos de rua, nós estamos mais libertos disso. A partir de 30 de agosto, os filiados estarão aptos a votar, os que contribuíram com o partido. De agosto até novembro, nós teremos, portanto, um amplo debate no Partido dos Trabalhadores. Será feita a votação em urna eletrônica. E, portanto, aquele controle de quem conta a garrafa dentro do PT será muito menor. E eu tenho certeza que este programa meu toca mais a militância à base partidária. Eu vou surpreender. Eu acho, inclusive, que as outras candidaturas são muito semelhantes entre si, do ponto de vista político e ideológico. A candidatura que mostra a diferença, que mostra a mudança no PT, e, por incrível que pareça, é a minha. Embora eu seja o único, dentre os três, fundador do Partido dos Trabalhadores. Sem emoção, a disputa não vai, né, deputado? Deputado, obrigado pela presença aqui no Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o deputado Rogério Corrêa, do PT, e nós conversamos, o nosso assunto principal, que foi a visita, a série de visitas, inclusive, que a presidente Dilma faz em Estado. Nesta terça-feira, ela esteve em São João del Rey, anunciando investimentos do PAC das cidades históricas, já esteve em Varzinha, vai a Patos de Minas, vem a Belo Horizonte, dentro de mais alguns dias. E, enfim, o que é o significado político disso? Falamos um pouquinho também sobre a disputa em Minas Gerais, a disposição do PT para tentar disputar o governo do Estado e tentar assumir o governo. Mundo Político fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.